Sim, o primeiro quilómetro deixei andar a ver se elas pegavam na corrida, elas não pegaram, decidi eu pegar porque sei que estou lento, ainda não estou na minha grande forma, estou à procura dela, estou a treinar para ela. Uma vez que venho da maratona, custa-me mais a mudança de ritmo, por isso fui para a frente, tentar descolar o grupo, descolei algumas, claro depois na parte final, os últimos mil metros custaram-me um bocado a mudança de ritmo, mas saio contente, acho que dei o meu melhor, acho que contribuí para Portugal e é esse o nosso objectivo, aqui o lugar individual claro que conta, porque só assim é que nós conseguimos a vantagem dos outros países, mas o objectivo principal é sairmos todos daqui com a sensação de que demos o nosso melhor hoje aqui na corrida. Sim, foi a melhor estratégia que eu achei que era a melhor para esta corrida e foi exatamente aquilo que eu pensei, portanto eu acho que só tenho que estar satisfeito. Sim, como a Sara disse ontem, disse muito bem, a nossa equipa é uma equipa de jovens, acho que já estamos a superar as nossas expectativas e muita gente dizia que nós nem em oitavo lugar ficávamos, neste momento estamos em sexto e esperemos manter ou até melhorar, mas sairmos daqui com o sexto lugar achei muito bom para Portugal.